O que explica que os Estados Unidos possam elevar seu endividamento público praticamente sem limites e os governos dos países capitalistas periféricos, como o Brasil, sintam-se obrigados a adotar como principal critério de política econômica a redução da dívida pública em relação ao PIB? Com a palavra, Jônes Manuel, que presente, hein? Veja, é... Eu sou muito bacana, sou cidadão, que presente. Veja, o instrumental de política macroeconômica, a capacidade de aplicá-lo, não é um debate técnico. Porque, assim, eu já brinquei isso várias vezes. Se você pegar os economistas heterodoxos, progressistas de esquerda, todo mundo mais ou menos sabe o que fazer para garantir desenvolvimento econômico, complexidade produtiva, industrialização e por aí vai. Sabe? Ah, reduzir a taxa de juros, encomendas... Um programa de encomendas de compras governamentais, estímulos seletivos a setores estratégicos, sabe? E o envolvimento da universidade, com empresas públicas, setor privado, enfim. Tem um mix de políticas econômicas que meio que mais ou menos está pacificado na literatura do desenvolvimento que é necessário fazer. Qual é o problema? A aplicação disso depende de poder político. Depende de que bloco de classe está ali conseguindo, está ali dirigindo o Estado e aplicando essas políticas e qual o papel do país na divisão internacional do trabalho. Eu sempre brinco com alguns entusiastas da China que tem gente que quer imitar as políticas econômicas chinesas sem ter revolução. A China só conseguiu fazer o que ela faz porque teve uma revolução que internalizou os mecanismos de poder, garantiu uma soberania nacional de fato para o país, além de alguns detalhes importantes, como bomba atômica e bomba de hidrogênio, que permite que o país faça o que o Brasil não faz. Então, por exemplo, a China, de maneira sistemática, nos anos 90, rompeu os acordos de patentes, as legislações internacionais do Banco Mundial e do EPMI sobre patentes e propriedades, royalties e por aí vai, para desenvolver o seu sistema nacional de ciência e tecnologia. Não aconteceu nada. O país não foi invadido, teve choradeira, teve reclamação, mas o país não foi invadido, não teve bloqueio econômico, não assassinaram o presidente, não teve a Lava Jato, a mídia da China não ficou fazendo campanha contra o próprio governo. Aqui no Brasil, em 96, teve um debate gigantesco sobre a lei de patentes, em que o governo dos Estados Unidos praticamente obrigou o FHC a aprovar uma lei de patentes que estava de acordo com o interesse dos Estados Unidos, para garantir uma lavora tecnológica deles. Percebe? Então, o que é que acontece? Eles podem entrar em déficit, sem problemas, podem soltar pacotes bilionários, trilionários, de expulsões de um fiscal, e que não acontece nada. O que se considera como esquerda, grosso modo, no Brasil, está rendida a um dogma neoliberal, a premissa de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, como se o Estado fosse uma espécie de dona de casa, isso não é enfrentado no Brasil, os chamados organismos multilaterais passam a vida recomendando a austeridade, e você tem um esquema de poder, de classe, que está instituído no Brasil, em que, na prática, a gente debate, do ponto de vista acadêmico, políticas de desenvolvimento, mas que nunca são aplicadas. Ou então, a gente debate quando, por exemplo, o PT está na oposição. Quando o PT está na oposição, todo mundo era keynesiano. Era uma coisa impressionante. Agora, parafraseando Lord Keynes, todos os keynesianos estão mortos. É uma coisa, ó, o pessoal passou sete anos falando mal de teto de gastos, agora que o Lula é governo e apresentou uma proposta de novo teto de gastos, por exemplo, metade dos economistas keynesianos estão defendendo o teto de gastos. Teve um, inclusive, que falou que o novo teto de gastos é um avanço realizatório. Então, assim, é por isso, para concluir, de verdade, é por isso que eu lancei um vídeo no começo do ano dizendo que nem ia ter industrialização nenhuma. Vai ter políticas industriais, perfeito. Vai melhorar no setorzinho aqui, outro setor ali, tal, não sei o quê. Mas, no final dos quatro anos do governo Lula, a gente vai dar no mesmo grau de desindustrialização e de reprimarização da economia do que está agora. Se não, vai pior, porque não dá para fazer isso sem alterar a correlação de forças do bloco no poder. Muito bem. Mônica Bruckmann, com a palavra. Eu te confesso que me faço essa mesma pergunta todo dia. Eu não entendo por quê, nem como, num mundo que está tentando sair de uma crise tão profunda como essa de 2020, que se alastra até agora, e que os países estão ampliando o gasto público, nós estamos com uma camisa de força, com um teto de gasto, e agora com algumas punições adicionais, que é o que vai ser votado nas próximas semanas, que ainda colocam maior pressão nesse teto de gasto. Eu me pergunto por que esse teto tem que ser anticíclico e não procíclico, quer dizer, quanto mais crescimento econômico você tem, você tem condições de um maior gasto, sobretudo no momento em que você tem que garantir uma série de investimentos, por exemplo, para reindustrializar o país, que é uma das metas-chave do governo. Isso foi possível com uma ampliação do gasto público em setores estratégicos. Eu acho que é uma decisão política muito complexa, muito complexa que vai na contramão do que a gente está vendo, que são as saídas das economias desenvolvidas e as economias sem desenvolvimento também. E é uma complicação grande porque certamente vai afetar muito das condições não só de recuperação econômica, mas também de avançar a um processo de recuperação industrial do país. Isso me preocupa muito e não vejo um correlato entre o que é uma tendência mundial no sentido de o gasto público e a dívida pública ser, de alguma maneira, um instrumento para alavancar a recuperação econômica e o que nós estamos construindo aqui com esse arcabouço fiscal, com essas restrições ao teto de gastos. Com a palavra, Ioli Ilíada. Bom, tentando responder a pergunta de por que os Estados Unidos podem fazer isso e os mortais, os demais mortais não podem, né? Aqui, às vezes, eu fico pensando que quem assiste esse programa às quintas deve achar um pouco enfadonho a nossa bancada porque, em geral, a gente tem muito acordo. Então, eu vou aproveitar para divergir um pouco do camarada Jones para ver se fica mais divertido aqui o nosso debate. Evidentemente, eu estou brincando. Mas eu quero, para responder essa pergunta e sem entrar no Brasil especificamente, eu quero dizer que há dívidas e há dívidas. E eu vou voltar ao algo que eu tenho insistido aqui, é que, no caso da dívida dos Estados Unidos, não se trata de você elaborar um orçamento, esse orçamento passar por problemas, ser deficitário, enfrentar crises, não se trata sequer de ter gasto mais, apenas de ter gasto mais na época da pandemia ou por conta das guerras. O endividamento, ele passa a ser estruturante, eu insisto nisso, há vários estudiosos do assunto, o endividamento passa a ser estruturante do arranjo capitalista na nação hegemônica e que, inclusive, foi importante para garantir que essa nação, que esse país, permanecesse hegemônico até agora. E ele, por que é possível? Justamente pelo fato, eu já dei um spoiler disso nas minhas respostas anteriores, de que o dólar se torna, com a ruptura dos acordos de Bretton Woods, o dólar se torna a moeda internacional sem nenhum lastreamento. Ela já era moeda internacional, mas ela, obrigatoriamente, tinha que ser lastreada em ouro. Agora, não mais. Então, isso possibilita que os Estados Unidos, como nenhuma outra nação, sobreviva à base de financiamento. Não é que ela emite títulos para fechar as suas contas. Ela passa a se endividar porque, veja, a lógica é que ela se endivida, ela emite títulos e ela, com esse dinheiro, compra produtos dos outros países que, por sua vez, fazem o quê com esse dinheiro? Compram dólares e títulos do Tesouro. Há uma lógica nisso e faz sentido. Ou fazia. Então, a questão não é o crescimento da dívida americana. A questão é este crescimento exponencial a partir da década de 80. E aí, a partir da década, a partir de 2008. E aí, essa é a pequena divergência, é que é evidente que há várias discussões sobre a relação dívida-PIB. Evidentemente, eu sou contra você limitar os gastos. Eu acho que algum endividamento é importante, é possível, é necessário e pode ser feito sem problemas a depender das circunstâncias. Mas o problema é que, como materialista, não é possível pensar numa economia que já está há 50 anos, basicamente, sobrevivendo, sobrevivendo sem lastro de produção efetiva de valor, que é disso que se trata e a Mônica tocou nisso, sem lastro efetivo de produção, material de produção de valor, sobrevivendo graças ao fato, à confiança e ao fato de que o mundo deposita nos Estados Unidos. claro, porque também são a principal nação, nação militar, nação mais forte, evidentemente, esse é o lastro, esse é o único lastro, o lastro militar, porque o mundo deposita, precisa, confia nos Estados Unidos e confia nos títulos americanos e confia na capacidade de pagar e, com base nisso, o capitalismo dos Estados Unidos tem que se sustentar. Não só com base nisso, mas isso é um fundamento. E com isso, Encel, porque meu tempo está acabando, não é à toa, e a gente vem discutindo isso, não é à toa que haja uma preocupação enorme com o debate sobre a desdolarização. Aliás, o Trump disse recentemente numa entrevista que isso equivalia a uma declaração de guerra e é verdade, é por isso, porque sem a dolarização, com a desdolarização, esse arcabouço econômico desmorona. Se o mundo não financiar o capitalismo dos Estados Unidos, o capitalismo dos Estados Unidos não se sustenta.